Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa, muito prazer meus amores, meu nome é Regiane, bem-vindos ao nosso canal, a nossa família. Ainda não se inscreveu? Aproveita, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho de notificação e dê um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal e um agradecimento a nossa espiritualidade. Vamos lá, meus amores, prepararam a pipoca aí já, o cafezinho, uma água bem geladinha, pro drama da semana, né, porque aqui tá um drama, tá, meus amores, tá um drama aqui, né, dia do rival e da rival. Já vem vindo esse drama desde a semana passada, né, e dessa novela mexicana, vamos ver se alguma coisa mudou hoje. Ontem não tinha mudado nada, né, vamos ver hoje. A primeira, o primeiro montinho com a pedra cristal com a cigana sulamita e o segundo montinho com a pedra selenita com a cigana do oriente. Escolho os montinhos de vocês, vocês podem assistir os dois montinhos, tá, pode ter, ser um complemento do outro, pode ter um recado pra vocês aqui, tá. Gratidão, gratidão, axé. Vamos lá, meus amores. Meus amores, é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com você neste momento. O que não ressoar, solta pro universo, tá, como eu sempre falo pra vocês. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp, uma consulta completa tem que marcar de horário, uma pergunta é 25 reais e três perguntas no pacote promocional é 50 reais. Vamos lá, dia do rival e da rival. Vamos saber o que tá acontecendo lá. Primeiro montinho com a pedra cristal. Gratidão, 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 axé. Peço licença agora um anjo da guarda de todos os meus consumentes inscritos e não inscritos. Peço licença também as minhas meninas, Maria Navalha e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Chame pelo rival, chame pelo o rival, o a rival. Fale o nome dele, fale o nome dela. E vamos trabalhar a lei da atração. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé, meus amores. Se você não sabe o nome do rival ou da rival, só pense que o ser a ser de cruz tá com alguém, tá? E traga essa energia aqui pra mesa, tá bom, meus amores? Vamos lá? Ocha, gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Essa daqui tá planejando alguma coisa. Tá planejando, meus amores? Ir atrás do ser a ser de cruz de vocês, tá? Isso já tá dando desde ontem, tá? E aqui é uma pessoa que tá indo, tá? Você sabe quando aquela pessoa tá ali, ó. Eu vou atrás, eu vou falar tudo que eu quero, eu vou colocar tudo pra fora. Por quê? Porque eu já não aguento mais, eu tô entalado, tô entalada. Tenho que colocar isso pra fora. Pra quê? Porque se eu colocar tudo isso pra fora, é onde eu vou começar a caminhar. Porque enquanto eu não fizer isso, minha vida vai tá parada. Olha, aqui é uma ratazana piolenta, um zé bostinha que realmente tá sem o ser a ser de cruz. Só que agora, meus amores, o drama tá passando, né? De chorar, de ficar lá. Agora, vem a parte da revolta, né? Da rebeldia. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Que eu chegue lá, deter esse tapa na cara e vou embora, né? Mas precisa fazer alguma coisa pra colocar isso pra fora, né? Senão ela não consegue caminhar, meus amores. A pessoa não consegue fazer nada, tá totalmente parada, dividida nos seus caminhos. O que que eu vou fazer? Mandar mensagem? Não vai dar certo. Por quê? Porque o ser a ser de cruz deve olhar as mensagens e não responder. Ah, o bendito da lei do silêncio, né, meus amores? Não falar nada, fica quieto, só ouve. Fica quieto, não dá, não dá nenhum sinal de fumaça. Então, essa pessoa tá querendo fazer o seguinte. Ir até onde o ser a ser de cruz está, pra falar meia dúzia de palavras, virar as costas e ir embora. Eu preciso fazer isso, senão eu não vou sossegar, tá? Outra coisa que eu vejo aqui. Se o ser a ser de cruz de vocês, ou voltou pra vocês, ou está com uma outra pessoa, A rival, o rival, quer encontrar a pessoa que o ser a ser de cruz está, pra falar o que o ser a ser de cruz fez. Pra mostrar, sabe aquele negócio? Eu vou acabar com a imagem dele, a imagem dela? É isso que o rival tá querendo fazer. Acabar com a imagem do ser a ser de cruz de vocês. Se tiver com uma outra pessoa. Agora, se voltou pra vocês, vocês já sabem que a pessoa, como a pessoa é, né? Não vai adiantar muita coisa, né, meus amores? Mas vamos lá. Olha. A Exu E nos caminhos. Tá parada. Ela precisa caminhar. Ela precisa falar. Ela precisa fazer alguma coisa. Planejar alguma coisa pra vida dela andar. Ou eu vou falar meia dúzia de palavras pra ele, ou eu arrebento a cara dele ou a cara dela de uma vez. Mas eu preciso fazer alguma coisa pra minha vida andar. Porque do jeito que tá, não tá dando. Tô parada, né? Ela precisa procurar novidades pra fazer alguma coisa. É, meus amores. Aqui já chegou na... Já saiu do melodrama, já tá na revolta, né? Da rebeldia. Vamos lá? Vamos tirar aqui. Ai, meu Deus do céu. Tirar a energia do rival ou da rival aqui. Gratidão, universo. Ai, só rindo, né? Jesus amado. Agora tá na época da revolta. Gratidão. De algum jeito quer acabar com a imagem do ser ou a ser de cruz de vocês, tá? Mas que já tá acabado é impossível, né, meus amores? Vamos lá. Mas a ser ou a ser de cruz de vocês pode estar com uma outra pessoa, né? E vocês não sabem. E ela também não sabe, né? O rival também não sabe. Mas tá querendo falar o que que ele é. O que que a pessoa é. Vamos lá. Momento a momento. Uma pessoa querendo seguir devagar. Ó, a nova visão. Eu preciso fazer alguma coisa pra mim sair dessa, sabe? Preciso tomar as rédeas da minha vida de volta. Eu preciso fazer alguma coisa porque do jeito que tá, não tá dando. E o momento da colheita. Eu vou ter que mostrar pra todo mundo quem é ele e quem é ela, tá? Capaz de pegar aqui e jogar lá nas redes sociais quem é ele e quem é ela, né, meus amores? E o pendurado, olha. Eu tô... Estão planejando o rival ou o rival estão planejando alguma coisa pra acabar com a imagem do ser a ser de cruz de vocês. É. Eu vou falar tudo o que me fez. Eu vou jogar a merda no ventilador. Tá assim, tá? Tá desse jeito. Na revolta hoje. Gratidão. Mas, meus amores, ela procurou. O rival, a rival procurou aqui. Não tem como não falar. Vamos lá. Tá colhendo o que fez, né? Fazer o quê? Oito de copas, ó. Eu preciso fazer alguma coisa e sair andando. Do jeito que tá, não dá mais. Três de copas. Sabe que está com alguém. A traição. E o pagem de copos. Totalmente imaturo e matura, tá? Esse... Esse Zé Bostinho, essa ratazana piolenta, né? Vou jogar toda a merda no ventilador e vou falar o que ele e o que ela me fez. A família vai ficar sabendo. Os amigos vão ficar sabendo. Vai todo mundo ficar sabendo o que essa pessoa me aprontou. A época da revolta agora. Antes era o melodrama, né? A novela mexicana, 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 mexicana. Agora é a época da revolta. Espiritualidade, amigo, colheita, coração, os lírios. Ela acha, ele acha, né? O Zé Bostinho, a ratazana piolenta, acha que vai sossegar, né? Depois que fizer tudo isso, né, meus amores? A montanha. Mas não tem. É o momento da colheita. Ela tá colhendo só que plantou. Não tem o que falar. Ó. Os peixes, chicote, a estrela e a chave. Meus amores, ela passou por tudo isso. O rival, a rival passou por tudo isso porque deixou. Deixou. Sabe? Tampou os olhos. Não viu o que tava acontecendo, né? Ser de cruz, ó. Caiu fora. Na hora que teve chance, caiu fora. E essa pessoa agora lá, querendo se enforcar, querendo tá lá no controle, procurando o controle de uma situação, querendo colocar toda a sujeira no ventilador e acerte em quem tiver que acertar, tá? Vai colocar aqui pra família, vai colocar aqui pra amigos, pra mostrar quem é essa pessoa. E ela acha que ela vai conseguir fazendo isso, né, meus amores? Mas ela precisa fazer isso, ele precisa, ele acha, ela acha que precisa, às vezes, porque ele precisa caminhar, precisa ir, precisa ir embora. Porque do jeito que tá dando, não tá dando. Tá parada, né? A gente sabe que a carta dos peixes é uma carta de demora, né? E uma carta de vai e volta, vai e volta, mas quem deixou foi a rival e o rival. Agora não adianta reclamar. Na rebeldia, tá na rebeldia aqui, tá? Hoje tá na revolta. Gratidão, universo. Eita, Lélia, é bom o ser acê de cruz não aparecer na frente dele e na frente dela hoje. O ser acê de cruz de vocês nem aparecer na frente do Zé Bostinho, a tazana violenta, porque hoje tá daquele jeito, tá? Vamos lá? As letrinhas são. As letrinhas são nome, sobrenome ou apelido do ser acê de cruz de vocês e pode ter as letrinhas da rival do rival. Não deu no montinho, não fique triste, tá? É um complemento só as letrinhas. Vamos lá? Letrinha T, letrinha A, letrinha Y, letrinha U, G, H e L. Meus amores, essa daqui, tá? O rival é rival, vai falar pra todo mundo que ele abusava dela, tá? Psicologicamente, abusava fisicamente, que roubava, tá? Vai falar toda essa historinha, tá? Pra todo mundo. Vai querer colocar todo mundo contra o ser acê de cruz de vocês. Gratidão, gratidão. O ser acê de cruz de vocês, meus amores, pode estar na casa de familiares aqui, tá? A pessoa foi embora. Olha que navarra tá me mostrando. Na casa de familiares, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Vamos lá? Eita, lelê. A época da revolta. Vocês já tiveram assim também, né, meus amores? Na revolta, né? Vamos lá? Pedra selenita com a cigana do oriente. Vamos saber aqui que a espiritualidade vai falar pra gente. Vamos limpar as energias aqui. Gratidão. Salve, salve, salve. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa fé. Axé. Traga o rival ou a rival aqui pra mesa. Fale o nome dele, fale o nome dela. E vamos trabalhar a lei da atração. Se você não sabe o nome do rival nem da rival, só pensa que o ser, a ser de cruz, tá com alguém lá. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Opa, tchau. Axé. Meus amores, o rival é rival aqui. Colocou na cabeça dele, na cabeça dela, que o ser de cruz voltou com vocês. Que tá reiniciando com vocês, tá? Se realmente, tá? Esse ser de cruz voltou pra vocês, fiquem espertos e espertas, tá? Essa daqui pode ir atrás de vocês pra tirar satisfação, tá, meus amores? Procurando soluções pra ir na casa de vocês aqui. E espiritualidade já avisando, tá? Olha, recomeço, tá? Ciclo, começo de ciclo com vocês. Tem vocês aqui, tá? Procurando soluções pra ir na casa de vocês ou tentar atingir vocês. E espiritualidade só avisando. Colocando o respaldo aí, né? Colocando os anjos também pra proteger vocês, tá, meus amores? Se o ser de cruz não voltou pra vocês, esse daqui, esse rival, essa rival, tá certa que ele está com vocês. E que ele tá escondendo vocês. Ou que ela tá escondendo vocês, tá? E possa vir até aí na casa de vocês pra desequilibrar, fazer barraco, aprontar. Fiquem espertos aí, tá? Gratidão. Mais uma na loucura aqui, né? Da revolta aí. Tá hoje. Gratidão, gratidão. Axé. Não tem nem como não falar pra vocês que não vai atrás, né? Olha aqui, ó. Soluções pra ir na casa de vocês é vocês ali. Vocês podem nem estar com o ser de cruz de vocês. Não tá vendo faz tempo. E essa pessoa acha, porque acha que tá junto. Que tá escondendo. Como vocês estão escondendo ele ou ela e ela, ou ela ou ele escondendo vocês. Eita. Gratidão. E posso sair na casa de vocês aí e fazer um barraquinho, tá? E vocês nem sabem de onde tá o ser de cruz. É, meus amores. Pessoa chegar aí, já deixa o balde d'água aí pronto, tá? Aproveita que já tá calor, né? Ó, a integração, a paciência e a maturidade. Eu vou atrás porque eu quero saber. Eu quero saber o que tá acontecendo. Será que esses dois tão me fazendo de palhaço? Ou o ser acedido que eu fiz isso com vocês, ela acha que voltou e tá fazendo isso com ela. Eita, Lili. Olha a bagunça aqui, ó. E a força, ó. Vai vir, hein? Vai vir. Gratidão, universo. Gratidão. Eita. Eu quero saber o que tá acontecendo. E essa daqui vai atrás. E vocês podem, né? Nem cair aí sem querer, né? Pessoa aí. Mas se a pessoa e o ser acedido cruz tá, voltou pra vocês, então fiquem espertos, tá? Pra essa pessoa não ficar nem esquina olhando. Gratidão. O diabo. O diabo. Uma pessoa presa ao ser acedido cruz de vocês, tá? Presa. Ela não quer soltar a energia dele ou dela. Tá? Rainha de paus. Ela vem devagarzinho. Ela vai vir devagarzinho pra pegar as coisas na botija. O papo, ó. Pra saber se vocês estão juntos. Eita, Lili. Gratidão, universo. Gratidão. Axé. Não é porque ela fez. O rival fez isso com vocês, né, meus amores? Tirou o ser acedido cruz. Que ela acha que agora é vocês que estão tirando o ser acedido cruz, né? Eita. Ai, que confusão. Nossa senhora, que melodrama. Que louca. Que louco. Vamos lá. Cavaleiro. Tá vindo. Ô, Jesus amado. Fala, espiritualidade. Espiritualidade. Procurando solução pra vir atrás. Ó. Acharam que vocês cataram o porto seguro dela ou dele. A cobra. Acha que tem essa traição. Não tá nem com ela e nem com ele. Acha que tá traindo. Por quê? Porque tá preso ainda em energia, né? Ó. O cão. Espiritualidade avisando. A torre, ó. Eita, Lili. Vai vir assim. Sabe quando vai vir igual aquela avalanche, meus amores? Toma cuidado. Tá? Coração. A criança. E o chicote. Acha que vocês estão traindo ele ou ela. Agora, ao contrário, né, meus amores? Foi o que eu falei. Louca de tudo. Louco de tudo aqui, tá? Vai vir na casa de vocês, ó. Num desequilíbrio, tá? Vir tirar satisfações com vocês aí. Porque acha que vocês fizeram, mexeram alguns pauzinhos pra separar os dois lá, tá? Chicote e cobra. Me traz magia, tá? Então, ele... Essa louca aqui. Esse louco aqui, tá? Do rival. Acha que vocês mexeram os pauzinhos pra separar ele lá, tá? Da rival e do rival. Seracê de Cruz. Pro Seracê de Cruz voltar com vocês. Se realmente aconteceu isso, tá? Meus amores, fiquem espertos porque essa pessoa vai vir na sua casa fazer barraco, tá? Agora, se você não tem nada que ver com isso, fique esperto que essa pessoa vai vir do mesmo jeito pensando que o Seracê de Cruz tá com vocês, tá? Porque aqui ela acha que vocês mexeram o pauzinho pra tirar o Seracê de Cruz dela, né? Vocês falam que a rival e o rival que tirou o Seracê de Cruz por magia, aqui é o rival e a rival pensando isso de vocês, tá? Gratidão, gratidão. E vai vir atrás, tá? Gratidão. Vamos lá. Vamos tirar as letrinhas aqui. Duas... Olha, aqui é a rebelião, tá? Dos rivais, né? Eles se rebelar, estão se rebelando. Gratidão, universo. E vai vir arrumar confusão, hein? Gratidão, gratidão, Axé. Vamos lá? As letrinhas são as letras iniciais do Seracê de Cruz de vocês e pode ter as letras do rival e da rival. Não deu as letrinhas aqui, não tem problema. É um complemento, tá? Não fiquem tristes. Nome, sobrenome ou apelido. Letrinha Z, letrinha I, letrinha X, letrinha C, letrinha L, O e F. Gratidão, gratidão. Beijos, 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 meus amores. Axé. Eita, sexta-feira da rival e a rival não se conformando e o rival não se conformando que ainda está sem o Seracê de Cruz de vocês, hein? Amanhã eu quero só ver como é que está o dia aqui, né? O final de semana aqui do casalzinho, né, meus amores? Eita. A gente sabe que é uma leitura coletiva, atemporal, intuitiva. A gente sabe também, meus amores, que tem muitos casais ainda que estão juntos, né? Porque aqui é uma leitura coletiva, não tem como trazer uma leitura só para uma pessoa, né, meus amores, aqui. A gente traz uma leitura só para a pessoa quando é uma leitura particular, né? Então amanhã ainda vou continuar trazendo o final de semana do casal, tá? Gratidão, gratidão, axé, meus amores. Chegou aqui, aproveita, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixa um joinha aí para a gente, para o reconhecimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Deixe pedidos de reiki e deixem temas aqui, tá, meus amores? Igual muitas inscritas estão deixando aqui para mim, tá bom? Beijos, axé, até mais tarde com o dia do Seracruz. Gratidão.